Uma das características que diferencia os homens das mulheres é o medo. Enquanto elas são tradicionalmente receosas, eles enfrentam de peito aberto os maiores perigos físicos. No entanto, os homens também têm medo. Em circunstâncias excepcionais, podem ser assaltados por um pavor tão irracional que por momentos parecem abandonados por toda a sua virilidade. Os homens encontraram mesmo um termo técnico para descrever este fenómeno. Chamam-lhe Abraxanar. Observemos estes dois espécimes. O Luís não tem medo de alturas, nem de multidões. Nem de viajar de avião. Porém, na presença de uma barata, a bichana. A única coisa boa do bar é que a bebida era barata. Olha, por falar em barata, acho que tens uma no homem. Tens três, olha aí. Já o António não tem medo da morte, nem de doenças, nem de ladrões. Contudo, ver sangue fala o abichanar. O Luís pode ver sessões consecutivas de filmes de terror sem mover um músculo do rosto. No entanto, perante a visão de um boneco de ventriluco... O António não tem medo de cães, de cobras ou até de tubarões. Só não o apresentem a gordos, felpudos e traiçoeiros gatos. Olha ali uma lata do teu gato, gato. Olha uma lata do teu gato, isso vem. Vem. Os encontros com abelhas já têm arruinado a vida social dos nossos amigos. Mas é assim, se jantares assim o raio da mosca, pá, jantar esse jantar no escolar, é uma... É uma merda! Já saiu, já saiu, já saiu, já saiu. Bom, então, hoje se calhar descabamos, não é? Se calhar descabamos, não é? Sim. Ficas com a dílice. Não as chagas dos dois. Todos estes casos podem ser tratados com terapia. Só há uma circunstância em que os homens nunca deixarão de a bichanar. Uma derrota do seu clube na final da taça. Não! Não! Não, pá! Não! 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 Não!